Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E eu falei molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos vir para mais um vídeo. Galera, dessa vez eu trago a vocês mais um vídeo para nós falarmos sobre PES 2020 aqui no canal. Dessa vez tivemos informações liberadas sobre a DLC 8.0 do Pro Evolution Soccer. Essa aqui será a última DLC do game, pessoal. Tivemos algumas informações confirmadas que nós sabemos, algumas informações que foram vazadas e estão sim começando a pintar na rede, né pessoal? Então já deixa o seu like. Se você quer sempre curtir, vocês são sempre um grande suporte para mim. Isso sempre me motiva ainda mais eu continuar trazendo vídeos diários aqui para vocês, cobrindo tudo sobre PES e FIFA. Então se inscreve aqui no canal também, se você quer saber de tudo o que virá na DLC 8.0 e também no PES 2021, cara. Se inscreve aqui, não perde tempo e bora para o vídeo. Agora um espaço para os inscritos do dia. Todos eles foram lá e me seguiram no Instagram e estão sim aparecendo aqui no canal. Caso você queira aparecer no vídeo de amanhã é muito simples. Vai lá e me segue no Instagram, arroba Manoel Boficial, ou se preferir, está aqui no primeiro link na descrição. Todos que forem lá e me seguirem irão sim aparecer no vídeo de amanhã. Se você apareceu, deixa aqui nos comentários que eu irei dar amém em todos. Ou se você quer aparecer, vai lá e me segue. Possivelmente no vídeo de amanhã você já estará aqui, parceiro. Bom, pessoal. Vamos falar aqui sobre PES 2020, né pessoal? Ontem nós fizemos um vídeo muito bacana falando sobre PES 2021, sobre a possibilidade de termos uma DLC dentro do PES 2020. O vídeo ficou show demais, mano. Então vai lá e olha lá, mano, que o vídeo está bombástico, tem uma informação muito boa com todos os detalhes que temos até o momento. Então vai lá e confere o vídeo que eu tenho certeza que você vai ficar de boca aberta. No vídeo de hoje, pessoal, para falar sobre outra DLC, no caso, a DLC 8.0. Bom, pessoal, tivemos algumas informações liberadas ontem. Na verdade, foi de ontem à noite para hoje, né pessoal? Então eu decidi soltar esse vídeo hoje aqui para vocês. Estão se saindo informações a todo momento, tanto de PES 2020 e PES 2021, né pessoal? Então, mano, estou até na correria aqui para sempre atualizar vocês de todos os fatos. E dessa vez, sabemos muitas coisas liberadas sobre a DLC 8.0. Como eu falei para vocês, essa seria uma DLC na qual para deixar o jogo atualizado, sem grandes alterações. E realmente tudo comprova que será isso mesmo, pessoal. Será uma DLC de fato para corrigir as escalações dos times europeus pós-genela de transferência, né pessoal? Algumas transferências que são sim ocorrendo irão sim ser feitas nessa DLC e também através das suas atualizações semanais. Também, obviamente, podemos esperar atualizações nos times brasileiros. Isso que já estamos cobrando há um bom tempo. Deve sim chegar, quem sabe, na DLC 8.0. Na DLC 8.0, o pessoal possivelmente chegará no mês de junho. Sim, estamos no mês de junho, então possivelmente chegará esse mês, né cara? Estará sim chegando esse mês ainda para todos nós. Mas, obviamente, eles não vão adiar tanto assim porque, realmente, eles só querem mudar toda a visibilidade daqui para frente, para os próximos meses, para o PES 2021. Então, ainda esse mês, teremos a DLC 8.0 liberada gratuitamente para todos nós, né pessoal? Só não sabemos realmente o dia, mas que sairá em junho, isso nós sabemos. Também, os patch euros nos uniformes chegam na DLC, pessoal. Quem não sabe, após a DLC 7.0, os patches nos uniformes que estão se disputando a Euro, o patch no qual você está vendo aí na tela, ainda não foram inseridos. Então, isso ainda está pendente quanto a essa DLC. E tivemos a confirmação de que esses patches serão incluídos em todos os uniformes das seleções que estão se disputando o torneio. Então, ficará ainda mais imersivo, mais real. Você que está jogando a Eurocopa, possivelmente você percebeu esse detalhe, né mano? Sim, já teremos esse probleminha corrigido na DLC 8.0, né pessoal? A DLC 8.0, é claro, será também para incluir alguns conteúdos que ficaram faltando na DLC da Eurocopa. Mesmo sendo uma DLC bem extensa, né pessoal? Ficaram faltando algumas coisas que eles não conseguiram incluir. Muitas coisas que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo e muitas outras coisas que não sabemos até o momento. Então, essa DLC 8.0 realmente foi anunciada e será mais para, além de atualizar os times, também para incluir complementos que não foram possíveis chegar à DLC 7.0 em relação à Eurocopa também. Outra informação também, né pessoal? Que o Robin, o Arjen Robben, será sim adicionado como lenda no game. Ele já foi confirmado há alguns meses atrás, porém ainda não foi inserido, né pessoal? Temos a confirmação que após a DLC 8.0 ser disponibilizada, teremos sim ele presente no MyClub para todos vocês rodarem como uma possível lenda, um legend sensacional. O Arjen Robben estará presente. Talvez eles incluem uma campanha promocional para a Eurocopa, né pessoal? Porque o Robben marcou presença, marcou história na seleção holandesa, seleção na qual também irá disputar o torneio. Também teremos, pessoal, um mini pacote de novas faces. Mini pacote por quê? Porque realmente não podemos esperar grandes faces, um número bem numeroso de faces. Por quê? Como eu falei para vocês nos últimos vídeos, a DLC 7.0 já incluiu, mano, surpreendente, 137 faces. Então, é claro que a 8.0 não incluirá nada mais fora isso, né pessoal? Então, podemos esperar por volta de 30 faces novas incluídas, né pessoal? Sendo a maioria delas realmente de lendas e de jogadores da Eurocopa que ainda assim ficaram pendentes. Eu acho muito dificilmente de recebermos alguma face para o Campeonato Brasileiro, né pessoal? Mas pode acontecer, né mano? Mas realmente será um mini pacote. Infelizmente, não receberemos mais muitas novas faces devido a isso. Já incluíram muitas faces da DLC 7.0, então realmente só deixaram algumas e realmente as que sobraram para inserirem na 8.0. Teremos pequenas correções geral, né pessoal? Pequenas correções no caso, podemos dizer em relação ao patch de jogabilidade, ao patch corretivo, que teremos realmente bem pequenas modificações nesse sentido. A DLC 7.0 incluiu-se em algumas melhorias em quesito jogabilidade, deixou o jogo mais rápido, mais ágil, e realmente a jogabilidade se encontra mais leve, mais solta. E a DLC 8.0 realmente não deve nem conter um patch de jogabilidade, né pessoal? De tantas poucas modificações que devem ser feitas. Também tivemos a informação que possivelmente alguns uniformes de seleções e clubes atualizados, né pessoal? De seleções principalmente da Eurocopa. Alguns uniformes ainda assim estão pendentes. Como eu falei para você, eles não conseguiram atualizar todos os uniformes da DLC 7.0, porque ainda assim alguns não foram liberados, né pessoal? Então eles não tinham a permissão de incluir esses uniformes licenciados. Alguns outros também já haviam sido divulgados, porém eles não conseguiram fazer a inclusão. Inclusão na qual deve ocorrer apenas na DLC 8.0. É claro que também podemos esperar alguns novos times. Alguns ainda assim ficaram pendentes, as pessoas estão cobrando bastante os novos uniformes do Santos, do Corinthians e de muitas outras equipes também brasileiras. Quem sabe também pode estar chegando na DLC 8.0, né pessoal? Não só times brasileiros, mas também quem sabe alguma seleção ou algo do tipo. Times europeus, é claro, não descartem, né pessoal? Os novos uniformes europeus que estão começando a serem divulgados, só realmente ficaram por conta de chegar no PES 2021. Eles nunca incluem na mesma versão os novos uniformes europeus. Eles só deixam realmente para a próxima versão, para o próximo título, para atualizarem todos esses pontos. E aí, o que você mais espera para a DLC 8.0? Você acha que irá incluir muitas coisas? Ou realmente deixará uma DLC só para fechar com chave de ouro o PES 2020? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber toda a opinião de todos vocês. O vídeo foi mais ou menos curto, mas objetivo, do jeito que vocês gostam, né pessoal? Então já deixa o seu like, não esqueça de se inscrever no canal e de cobrir vocês de tudo que for saindo em relação à DLC 8.0, né pessoal? Tudo que for pintando. Além do que eu falei para vocês no vídeo de hoje, eu irei trazer para vocês em futuros vídeos. Então se inscreve aqui para não perder nada. Não esqueça de me seguir lá no meu Instagram para estar aparecendo no vídeo de amanhã. E lá sempre tem conteúdo exclusivo para você que me segue lá. Então vai lá e me segue. Não perde tempo. Você está perdendo muita coisa não me seguindo lá, parceiro. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima e... Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho